É um momento que eu preciso me cuidar, domingo agora passado eu retornei, primeiro as minhas atividades na minha igreja local que é o lugar que eu cresci, que eu nasci. Se você morrer em seu pecado sem Deus te envergonhar, no juízo final ele vai pegar você e vai te envergonhar. Crente ligado, desta vez, essa foi de lascar mesmo, parece que o Gessé vai voltar a ministrar nos púlpitos das igrejas, ele veio a público e comentou sobre isso. O Gessé se pronunciou sobre suas agendas e isso está dando no que falar, se prepare aí porque agora o bicho vai pegar, e já vai se segurando aí porque já vem o Eliseu descendo o sarrafo no povo do evangelho do amor. Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, recentemente, houve uma polêmica com o Gessé Aguiar. A polêmica foi que ele apareceu no púlpito de sua igreja ministrando e seu pastor dando a entender que ele estava arrependido. E quando nós nos levantamos de oração, tem coisas que não precisa ficar falando para ninguém o que você está fazendo, porque tem coisas que só Deus sabe o que você está fazendo e Deus sabe como é a oração de cada um. Amém? Eu queria convidar o Gessé aqui, vem cá, Gessé. Vamos lá, Gessé! Glória a Deus! E Gessé conversou comigo, né? Há alguns dias atrás. Filipe teve que ir lá em casa, né, Filipe pediu os valentes, e eu fiquei conversando com o Gessé lá em casa, acho que até umas duas horas da manhã, duas horas da madrugada. E eu falando para ele, né, daquilo que Deus chamou ele para fazer e do chamado da energia. E ele resistiu um pouco, né, mas nós continuamos em oração. E eu tenho certeza que a igreja aqui está falando tranquilo, Gessé. Estava ou não estava? Você estava falando primeiro, não estava? Eu estava falando, eu estava falando muito. São um ano, tem um ano e pouco, né? O Gessé se afastou com decisão própria dele, né? E na época, fiquei muito triste, né, mas a gente decidiu e respeitou a decisão de cada um porque cada um tem a verdade e o apagado é sinal que tem. Só que a Bíblia tem o Iro que fala que quem já pisou no santo e no santo não consegue viver em outro lugar. Vocês creram isso? Quem já pisou no santo e no santo não consegue viver em outro lugar. Amém? E o Gessé conversou comigo, a gente conversou, falei, você vai ficar um tempo sentado, você vai ficar um tempo falando da comunhão. Mas hoje, desde que eu falo, tio, eu já estou pronto. E hoje o Gessé está aqui de volta, eu já bordo com Deus. Eu estou aqui de volta, 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 eu estou aqui de volta. E eu tenho certeza que aqui neste lugar, aqui na sua casa, ninguém vai olhar para conversar com o Gessé, já estou com o Gessé aqui em uma casa. Amém? E a Bíblia fala que um dia o filho voltou para casa, o Iro e o meu pai fez péssima. E hoje está tendo festa lá no céu, porque tem um filho aqui voltando para casa. E aqui tem um pai de coração muito alegre, esse Gessé de volta para a glória de Deus. E se Satanás um dia que é só o primeiro vencedor, ele é derrotado, porque vencedor é que ele pegou na cruz do Calvado, uma boca está tão demais. Amém? Então esta casa aqui é sua, amém? Mas é bom sua vida, tá bom? Deus abençoe. Só que agora ele comenta sobre suas agendas, se vai estar de volta cantando nas igrejas, olha que maravilha, estando na prática do pecado, ministrando nas igrejas. Será que ele vai voltar mesmo crente ligado? Qual será o doido do pastor que vai dar uma ligada para ele marcando uma agenda? Lembrando que quem agendou ele em uma igreja aí, foi a pastora do Pix. Confere aí uma pitadinha do culto de libertação da pastora Renalida Vaidosa. Está se aproximando a hora do culto, cuida, 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 porque Deus vai fazer muita coisa. Olha quem chegou aqui também, olha. Eita, apóstola. Vem diretamente de patos, viu? De patos, viu? Para adorar Jesus juntamente com minha amiga aqui. Amém. Amém. Vamos embora, gente. Daqui a pouco, sete horas da noite, sete horas da noite, do nosso grande culto de cura e libertação. Shirley Cavalhais, a apóstola. Vai ser benção. Gessé Aguiar e também Samuel Leotério. Chegue cedo. A igreja vai abrir daqui a pouco, viu? Daqui a pouco a igreja já vai abrir. Deixa eu ver que horas são aí. Que horas são? Já são? Ó, às seis horas da noite a igreja já vai abrir. Chega cedo. Traz o quilo de alimento não perecível, que vai ser forte. Vai ser tremendo. O nome do Senhor vai ser glorificado. Mais uma vez quero agradecer a fartura premiações que está com a gente. E a igreja está a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver. Meu Deus do céu. Cada vez mais mais linda e melhor para o Senhor. É isso, né? Vamos embora. Te espero já, já. Corre, corre, corre que dá tempo. Está vindo caravana de todo lugar, viu? Olha como está cheio de carro. Meu Deus do céu. Deus é bom demais. Olha, meus carregados. Eu estou tão orgulhoso de estar fazendo pela casa do Senhor dessa forma. Olha isso aqui, meus carregados. Olha o tanto de carro. Olha o tanto de novo. Ai, meu Deus. Ai, veio caravana agora. Veio um monte de caravana de um monte de lugar diferente. Que coisa boa. Que coisa boa. Deus é bom. O diabo não presta. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Meu Deus. Meus carregados e hoje tem culto. A gente está indo procurar roupa agora para ir para o culto. Para ir, né? Belíssimos. Que a gente, para Deus, também tem que ficar belíssimo. A gente, quando vai para as coisas, os convites que o povo manda, as festas do mundo, a gente não vai belíssimo. A gente não se produz todo. Do mesmo jeito, tem que ser para Deus. A gente tem que ficar melhor. Tem que ficar mais bonito. Tem que ficar mais representável. A gente está indo ver roupa agora. Para ir para o culto hoje. Eu não falei do culto para vocês, porque eu estava esperando tudo dar certo. Todas as atrações chegarem. Todo mundo está aqui em João Pessoa. Para não ter nada errado eu anunciar e do nada uma atração não vir. E aí, está tudo já certo. Tudo organizado. Espero vocês. Eu vou deixar aqui o cartaz do culto. Olha quem vai cantar hoje. Quem vai louvar hoje. E o endereço está aqui, tá? Um quilo de alimento só, viu? Só um quilo de alimento para entrar. E eu estou lá com minha turma. Minha turma, minha bagaceira todinha. Minha família. A turma está gigante, né? Está a D1, está a D2. Está Pedro, está a Buxuda. Vai Donato, vai o marido. Vai minha família lá. Olha como já está a igreja. Olha como já está a frente da igreja. Eu aconselho a vocês que chegarem agora a estacionar para lá, tá? Porque aqui não tem mais lugar. Aqui não tem mais lugar. Estacionem para lá, tá bom? A frente da Jacauna tem ainda muito lugar para estacionar. Para você que vem de carro, tá bom? Porque para parar aqui na frente da igreja já não tem mais. Quero glorificar a Deus pelo fartura, viu? Faz com excelência. Com excelência. Louvado seja o Deus. Gente, olha a minha sala. Pelo amor de Deus. Cada vez mais e mais e mais e mais surpreendendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer mais uma vez ao Ítalo. E quero agradecer também à fartura. Louvado seja o nome do Senhor. que eu vou fazer por excelência. Olha essa sala, gente. Olha essa sala. Pelo amor de Deus. Que coisa linda. Ele faz o melhor para o Senhor. Ele faz com excelência. Por isso que minha oração é que Deus continue abençoando mais e mais. poderosamente mais e 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 mais para a honra do Senhor. Tudo com excelência. Tudo perfeito. E a minha palavra é tão somente gratidão. 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 Obrigada por fazer o melhor pelo Senhor, tá? Amigo. Louvado seja Deus. Que coisa mais linda, gente. Que coisa linda. Que coisa mais 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 linda. Então, para você que estava curioso sobre o Gessé, veja aí se ele vai voltar com as agendas nas igrejas. Olha, não estou atendendo a agenda, tem muita gente perguntando, tem muita gente que liga, tem muita gente que quer saber se eu já estou atendendo, mas eu não estou. Eu estou aproveitando esse momento para entender muita coisa, para digerir muita coisa, entender o que Deus quer de mim também, sabe? E eu também estou com um super projeto para finalizar, então eu estou voltando todas as minhas prioridades para isso. Eu acho que é um momento que eu preciso focar, é um momento que eu preciso me cuidar. Domingo agora passado eu retornei, primeiro as minhas atividades na minha igreja local, que é o lugar que eu cresci, que eu nasci. Então, primeiro eu retornei lá, eu vou estar agora com a galera que me entende, vou estar com a mocidade, vou estar com o pessoal, com a minha família. Então, assim, primeiro é um momento para eu estar comigo, com os meus, me cuidar. E assim, mais para frente a gente vai começar a pensar nessa possibilidade, mas enquanto isso eu vou nutrindo vocês aqui de conteúdo, enquanto a gente não se encontra presencialmente. Mas eu acho que esse é o momento e eu preciso respeitar isso. E se você morrer em seu pecado sem Deus te envergonhar, no juízo final ele vai pegar você e vai te envergonhar. Ele vai expor você. Tem muita gente com cara de Abel, mas o coração é de Caim. Cara de Moisés, mas o coração é de Coré. Cara de anjo, mas o coração é de demônio. Deus vai matar, vai derrubar, vai levantar outro no lugar. Mas a noiva não continuará envergonhada. Não vai! Não vai! Não vai! E aí, crente ligado, o que você achou de tudo isso? Comente aqui a sua opinião, pois o seu comentário aqui faz toda a diferença. Olha, as pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Tiago Gomes, que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna, Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou 60 dólares com o trabalho. E aí, crente ligado, já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco. Então chame agora mesmo o Tiago Gomes que ele vai te enviar uma super aula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado.